Graças e paz, meus irmãos, eu sou o jovem Lucas Oliveira e estou ao lado dele, irmão Rômulo, né, evangelista da Palavra de Deus, né, e pra mim é uma benção, é gratificante poder estar aqui pra bater um papo, né, dialogar um pouquinho sobre a Palavra de Deus, né, e aqui já peço ao Rômulo, né, pra dar aqui uma palavra inicial, se apresentar, né, pra quem está nos assistindo, fique à vontade, meu irmão. Eu sou o Pai Senhor, sou o jovem Rômulo, como o Lucas já disse, nós estamos aqui pra falar acerca da Palavra de Deus. É isso aí, então, né, primeiro tema, né, e ele aqui, quando ele entrou com esse tema aqui, até me arrepiei, né, e vamos lá, Rômulo. É um tema poderoso, né, baseado, é claro, na Palavra de Deus, que o início é meu limite, é o início do agir de Deus, quando eu chego no meu limite. Eita glória, meu Deus do céu, gente, se prepare aí, sente no sofá, né, sente na cadeira, se você está aí assistindo, chame o familiar pra ouvir aqui essa palavra, meu Deus do céu, meu limite. É o início do agir de Deus. É o início do agir de Deus, meu Deus do céu. E aonde que está baseado esse tema aí, Rômulo? Está no texto de Mateus, no capítulo 14, versículo 22 em diante, que fala acerca quando Jesus, ele anda sobre as águas. Vamos lá, vai com você, com você, pode iniciar aí. Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante, que diz, E Jesus ensinava as multidões e ordenou que os discípulos entrassem dentro do barco e fossem adiante para outra margem, enquanto se despedia da multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, eles estavam ali só. E o barco, já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite está escrito que dirigiu-se Jesus para com os discípulos, caminhando sobre as águas. E os discípulos, eles vendo Jesus andar sobre as águas, eles se desesperam e eles gritam, dizendo, é um fantasma. E o Senhor, ele olha, Lucas, para os discípulos e fala, sou eu, tenho de bom ânimos, não temas. E Pedro, ele olha para Jesus e fala, Senhor, se é Tu, manda eu ir ao Teu encontro sobre as águas. E ele diz, vem. E a Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Mas sentindo o vento forte, ele começou a ir para o fundo. Afundar, né? Afundar. Meu Deus do céu. E o que me chama a atenção é que aqui se encontra o tema qual a gente acabou de citar, né? Que o meu limite é o início do agir de Deus. A Bíblia diz que quando Pedro, ele começa a afundar, ele tem, ali, nós, olhando para dentro do texto, ele tem duas opções. Pedir ajuda para os discípulos ou pedir ajuda para Jesus. E há momentos, é claro, que a gente vai se encontrar na nossa vida, que tem amigos que eles vão poder ajudar a gente, Lucas. Mas tem momentos que é só Deus. Só Deus. A gente chega nesse limite, que somente Deus, ele pode nos ajudar. Se formos olhar outros textos, é... Acerca de Lázaro, ali, quando ele está na... Quando ele está morto, tem uma pedra ali. A gente sempre vê os pregadores, muitos, não é todos, falando que é para Lázaro remover a pedra e para Jesus fazer milagre, né? Mas só que a gente vai ver que Lázaro, ele está morto. Não tinha como, né? Quem era, quem foi que removeu a pedra? Os amigos. Os amigos. Então, assim, os amigos removeram a pedra para Jesus fazer o milagre. Eita, glória. Há momentos que a gente vai precisar de amigos para nos ajudar para Jesus fazer o milagre nas nossas vidas. Mas aí entra um porém, né, Romulo? Tem muitas pessoas que querem se enturmar com amigos de má índole. E aí? E aí? O que é que acontece? Esses amigos, eles vão te levar para perto do teu milagre? Ou para longe, né? E está escrito, né? As mais confessações, elas corrompem os bons costumes, né? É, os bons costumes. Meu Deus do céu. E aí a gente tem que discernir com qual amizade, né? E há um ditado que diz, né? Me diga com quem tu andas. Eu te direi quem tu és. Meu Deus do céu. A amizade, né? A gente tem que saber escolher a boa amizade. Tem aquela amizade que vai te levar para distante de Deus, que vai te oferecer bebida, drogas, outras coisas mundanas. Mas aquela amizade que a gente deve escolher são aqueles que te levam mais para perto de Deus. Convida para orar. Para orar. Para ir para a igreja. Meu Deus do céu. E aí está, como Lázaro, né? Lázaro morto não poderia remover a sua pedra. Mas ele tinha amigos. Tinha amigos. Então faz uma diferença muito grande, né? E relacionado, né, Romulo, a esse tema, a gente pode até ver também a outra passagem, né? Aqui quando o meu limite é o início do agir de Deus. A Bíblia fala que, também falando, né, ali de Pedro, quando Pedro com os discípulos ali, alguns de seus irmãos estavam pescando. E a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda. E nada apanharam. E nada apanharam, nada pegaram. Só pegaram surra, né? Voltaram ali cabisbaixo, triste. Por quê, Romulo? E eles já eram profissionais naquela área, né? Isso, exatamente o que eu ia te falar. Então até para quem é bom e fazer algo, chega o dia mau, né? A gente tem que estar preparado para esse dia mau. Exatamente, mas aí, quando há o limite, nosso limite, começa o agir de Deus. E o que aconteceu? Quando ele estava ali na beira da praia, né? Lavando as suas redes, triste, cabisbaixo, que ia voltar para casa, sem dinheiro, para a família, né? Porque Pedro tinha família, né? A Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro tinha família, tinha que sustentar a família, não é verdade? Então agora imagina Pedro ali cabisbaixo com seus irmãos, triste, abatido, por não conseguir pegar um peixe. Um peixe. Estavam lavando ali as redes e acontece o quê? Que Jesus chega. E como foi, né? Jesus sempre está pregando. Jesus está sempre pregando, ensinando, para depois acontecer o quê? Milagres. Milagres. Como o tu falou, né? Jesus estava ensinando ali o povo e depois, né? Depois o milagre. O milagre. E agora, a mesma coisa. Eles estavam tristes, cabisbaixo, Jesus faz o quê? Empresta, né? O barco para que ele pudesse pregar para a multidão que estava ali e depois ele ordena. Para apartar um pouco da terra, né? Da beira, né? Que é necessário a gente se desligar da terra. Hum, meu Deus do céu. Se apartar um pouco da terra para poder ensinar as coisas de Deus, né? Exatamente, né? E o que me chama... Pode falar, pode. Acerca de Lázaro, que Lázaro, a Bíblia deixa bem clara quando Jesus fala. Está escrito lá que Lázaro era amigo íntimo de Jesus. Amigo, próximo, né? Próximo. Próximo, íntimo. E a gente vai ver que Lázaro não possuía nenhum cargo, né? Mas ele era íntimo. Era amigo, né? Era amigo, era íntimo de Jesus. Na intimidade, lá no profundo, tem aqueles amizades... Sim, não é preciso a gente possuir um cargo eclesiástico dentro da igreja. Aí Lázaro, ele era... Ele não possuía um cargo ali, ele não era apóstolo, a Bíblia não diz que ele era apóstolo, né? Que ele não possuía um cargo ali, mas só que ele era um amigo íntimo de Jesus. Mas é claro que a gente tem um total respeito por todos aqueles que possuíam um cargo. Exatamente. Mas também a gente aprende com isso, para a gente ser amigo de Jesus. Eu sou ser íntimo de Jesus. Eu não preciso possuir um cargo. Basta eu pagar o preço, né? E a gente olhando aí, Rômulo, serve até para aquelas pessoas, né? Porque existem muitas pessoas, Rômulo, que até imaginam, pensam, como falando assim... Ah, para eu ser amigo do pastor, para eu estar ali com o pastor, eu tenho que ter aparecendo, eu tenho que ter um cargo. Então, nem que eu tenha que puxar o tapete de ar, né? Para eu assumir aquele cargo que existe. Não existe. Não precisa. Não precisa de ar. Lázaro, ele, como tu bem disse, ele era o quê? Ele era amigo íntimo de Jesus. Ele não possuía um cargo, ele também não puxava tapete de ninguém, né? E mesmo assim, Jesus fez o quê? Foi visitá-lo. E o que aconteceu? Um milagre. Meu amigo. Jesus mesmo falou, meu amigo está em frente. Chorou, né? Chorou. Dorme. Meu Deus do céu. Então, aí, gente, para a gente ter uma amizade, uma intimidade com Deus, não precisa a gente estar aparecendo. Não precisa a gente querer uma oportunidade. Ah, e tem gente que fala, eu já vi gente falar, se eu não tiver oportunidade, o culto não flui, né? Se eu não der uma palavra, se eu não cantar, o culto não foi bom. Meu Deus do céu. Como se a gente fosse alguma coisa. Como se... E... Aproveitando aqui essa distração, teve gente aí, Romulo. Teve um irmão, né? O meu irmão fala sobre isso aí. Que teve gente, assim, que convidou ele, né? Lançou o convite para ele, para pregar. Ele falou, e o irmão falou assim, olha, vai ser uma honra para ti, né? E pregar na minha igreja. Meu Deus do céu. Parece que a honra não é mais para Jesus, né? Mas é sim para quem vai dar atração. É... 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 Meu Deus do céu. Então... A gente vê, né? Que Deus não divide a glória dele. Não divide. E quando a gente vê um culto desse aí, eu gosto, dá até vontade de ir embora. Sair. Quando eu vejo, assim, esse tipo de pessoa. Aí, entra aquilo, né? Que o povo, que tem aquela seguinte frase, que quando o diabo, ele não te derruba com crítica, ele te derruba com elogio, né? Aí, cresce. Tem gente que não sabe receber elogios. Igual na buca do donozão, né? Que para soberbo, Deus tem muito capim. Meu Deus do céu. Esse é outro tema para a gente entrar também, né? Meu Deus do céu. Crente soberbo tem muito... Tem muito capim. Eita glória. É benção. Para encerrar a mensagem lá. E Pedro, ele chega no limite dele ali. Ele sente o vento forte, né? O medo toma conta do coração dele. A fé de um prece. O medo humano, né? O medo. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas mesmo assim, o medo, ele entra no coração de Pedro, ele começa a ir para o fundo. Mas ele toma uma atitude que muita gente não está tomando. É por isso que, às vezes, alguém se afasta da igreja, se desvia, né? Porque no momento da aflição, no momento ali do vento forte, que sente a tempestade, ele pode pedir ajuda para Jesus. Para Jesus, né? Pode pedir ajuda para Deus. Chegou no limite, pede ajuda para Deus. E foi essa decisão de Pedro que manteve ele vivo diante daquela tempestade. É que quando ele começou a afundar, ele olha para Jesus. Ele olha para Jesus. Ele não olha para o homem. Ele olha para Jesus e pede ajuda. Jesus se move em direção dele, né? Imagine se ele não pede ajuda para Jesus. Segura pela mão dele. Meu Deus do céu, é forte. É lógico também, se no momento da tempestade a gente não pedir ajuda para Jesus. Como tu falou, como tu falou, né? Tem ajudas que a gente pode contar com o amigo. Com o homem, com o amigo, mas tem ajuda que só Deus. Imagina ele chamar o João ali para ajudar ele. Vai os dois para o fundo. Os dois iam morrer. Imagina só, né? Agora, ele foi lá e pediu ajuda para Jesus. Para Jesus. E outra coisa, e outra coisa que a gente pega aqui, essa passagem, né? E olha só que o medo bateu em Pedro e que ele estava onde? No lado de quem? Ele estava de frente com Jesus, que ele estava indo em direção a Jesus. Então, agora a gente pega um para nós aqui. Abre aqui um parênteses e a gente traz para nós. Não é porque nós somos cristãos, que nós estamos aqui ao lado de Jesus, que o medo não pode afetar a nossa vida, né? Mas aí que entra esse porém. Se a gente está num momento aqui de desespero, é para quem a gente vai buscar o socorro? De quem? De quem, né? De Jesus. Então, esse momento, a Bíblia, como está aqui o tema, né? Jesus, ele só age no impossível. Naquilo quando tu já não consegue mais fazer, Jesus te dá liberdade, Romulo. Jesus te dá liberdade. Olha, tu pode fazer isso aqui até aqui. E a gente sabe, olha, daqui em diante eu não consigo mais. Porque é por isso que as pessoas dizem, Jesus é o Deus do impossível. Quando nós chegamos no nosso limite, aí inicia. Em Lucas no capítulo 1, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Meu Deus. E há uma dúvida quando eles enxergam a Jesus, né? Eles falam, eles ficam desesperados. Jesus fala, sou eu. E o que eu venho a entender dessa dúvida é que está acontecendo uma tempestade ali. E muitas das vezes, Jesus está diante de nós. Até porque quando ele chama, ele fala assim, Quem quiser vir após mim, tem que estar atrás de Jesus, né? Jesus é a frente. Se eu querer passar na frente de Jesus, eu vou pagar um preço. Vou quebrar a cara, né? Quebrar a cara. E Jesus, ele está diante deles ali. Mas só que a tempestade, ela impede deles verem, reconhecerem que era Jesus. Eles conheciam a Jesus, mas a tempestade, o vento forte. Bateu tão grande, né? É que eles ficam desesperados. Senhor, cadê? Cadê Jesus? Cadê? Jesus estava bem diante deles, mas eles não estavam conhecidos. E eles estavam acostumados, né? Jesus multiplicava pão, peixe, levantava morto, fazia os milagres, coxa, andava, cego, enxergava. Eles estavam acostumados ali já a andar com Jesus e Jesus resolveu o problema deles. Mas aí que está o porém. Quando Jesus faz um silêncio, né? Ele sempre está ao nosso lado e sempre está nos vendo, mas às vezes Jesus se cala. E aí o que é que acontece? A gente começa a pensar, ah, mas a gente ora, busca, clama e parece que Deus nem ouve, né? Mas ele está ali ao lado e aí é o momento que ele vai começar a ver, né? Esperar uma atitude nossa, né? Mesmo sendo cristão, Jesus espera uma atitude porque às vezes a gente está aqui, ah, eu estou com Jesus, Jesus cura, Jesus faz um milagre, Jesus me abençoa. Então parece que é automático aquilo. Às vezes Jesus diz, não, vou dar uma afastada para ele reconhecer, né? Sim. Que se eu não estiver na vida dele, ele não pode nada. Às vezes o ego aqui começa, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não, é Jesus que está te abençoando, meu querido. Sim. Não é verdade? E quando Jesus segura pela mão de Pedro, ambos voltam junto para dentro do barco, né? Aí segue uma grande bonança. Após a tempestade vem a bonança. Exatamente. Então a nossa vida, ela não é composta só de momentos altos, né? Mas também tem os momentos baixos, tem as dificuldades. Então, como está escrito em Romano, né? Também, Romano capítulo 5, do 13 até o 5. Também nos alegramos ao enfrentarmos dificuldades e provações, pois contribuem para desenvolver perseverança. Meu Deus. E a perseverança, ela produz um caráter provado. O caráter provado, ele fortalece a nossa esperança. E a nossa esperança, ela não nos decepcionará. Tanto é que a gente vai ver que uma coisa, ela contribui para o desenvolvimento da outra. Como em Romanos, também 8, 18, que diz, Tampouco sei que as aflições deste tempo presente, elas nem se comparam com a glória que há de nos ser revelada. Em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as duas tempestades, uma acontece no capítulo 8, versículo 23, e a outra acontece no capítulo 14, versículo 22, em diante. Na primeira tempestade, quando Jesus, ele repreende o vento e manda o mar se acalmar, os discípulos olham para ele. E diz que o homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Já na segunda tempestade, os discípulos, eles olham para Jesus e falam, és verdadeiramente o Filho de Deus. Eita, glória. E eu passo a entender que isso, a primeira tempestade, eles... Teve uma longa caminhada até a segunda, né? E eles foram conhecendo a Jesus com o passar do tempo, né? Na segunda tempestade, eles já sabiam, eles olharam, és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, uma coisa, ela contribuiu para o desenvolvimento da outra coisa. Mas imagine só, se eles não tivessem, vamos lá, Jesus estava ali com eles, né? Se eles não tivessem essa convivência com Jesus, né? Na próxima tempestade, né? E o que é que ia acontecer, né? Eles não iam entender, e daí ia ficar naquela dúvida. Será que ele é capaz, né? De fazer de novo esse milagre? Mas a convivência, né? Vendo a multiplicação de pão, de peixe, vendo o cego enxergar, vendo os milagres que Jesus fazia, eles começaram a contemplar. Não, eu deposito a minha fé nele, né? Até porque, né? Em Hebreus 10, 38, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Deus do céu. E aquele que retrocede a alma dele não tem prazer nele. É um versículo que vai contribuindo aqui com o outro, né? Sim, senhor. E essa coisa, a Bíblia, né? Como a gente falou aqui, a gente ia falar retratando simplesmente aqui da palavra de Deus. Nada do que tá sendo falado, né? Está fugindo aqui da lógica da Bíblia Sagrada. Então, esse canal aqui a gente tá, a gente criou com esse objetivo, né? De trazer palavras pra edificar a sua vida. Você que até mesmo, Rômulo, tem pessoas que possam estar passando por uma tempestade, né? Mas a tempestade não é, na realidade, a tempestade, né? As ondas do mar, né? É a nossa vida, né? É a nossa vida. Às vezes vem problemas, vem dificuldades, né? Vem enfermidades. É, mas... E se alguém tá passando, tem uma palavra, né? Um versículo pra essa pessoa que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz... Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não deixarás serem tentados acima do que podes. E antes, com a tentação, dará também um escape, para que possas suportar. É igual como ele permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Passarem pela fornalha, mas ele preparou o escape pra eles. Pra Daniel foi a mesma coisa. Jeremias, no capítulo 38, quando ele é lançado no fundo de um calapouço, né? Deus prepara o escape também, assim, é pra vida dessas pessoas. Pra todas nós, né? Jamais Deus vai deixar nós sozinhos, né? Exatamente. E referente, né? A você que está aí, até mesmo possa estar passando por esse momento de tempestade na tua saúde, na tua família, né? A ponto já de pensar até mesmo em desistir da família. Vários tipos de tempestade. Essa é a palavra de Deus, né? Pra tua vida. Nós estamos aqui pra profetizar que Jesus Cristo, assim como ele esteve ali naquele momento, naquela tempestade, pra acalmar, pra amenizar aquela tempestade, né? Ele está aí ao teu lado, mas ele não é intruso, né? Como ele sempre diz, eu não sou intruso. Ele diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e se arei com você. Agora Satanás não, né? O que é que o Satanás faz? Ele precisa do que pra entrar? Destruindo de uma brecha, né? Uma brecha que estiver ali, meu irmão, ele mete o pé, acaba, destrói a tua vida, né? Mas Jesus não, ele é um manso e humilde de coração. Ele bate. Basta você pedir, né? Como a gente falou aqui, como a gente falou aqui, o irmão Romulo falou, que há duas formas de você pedir socorro. Uma é pra pessoa que está ao seu lado, é o seu amigo. Mas quando você se sente nesse período, né? Você sabe que é o seu limite. Você não sabe se é no seu limite, também é no limite do seu amigo. Vai iniciar o agir de Deus. Aí inicia o impossível, que é o momento do agir de Deus. Então, dobre os seus joelhos, né? Esse é o incentivo que a gente dá. Porque a oração, ela o quê? Ela é a chave da bênção e da vitória. Sem a oração, nós não vencemos, né? Pessoal, 12 Davi Miranda dizia, né? Muita oração, muito poder, né? Pouca oração, pouco poder. Essa é a verdade. É difícil, né? A gente passar por esses momentos, mas não só nós, mas você mesmo pode profetizar o seu milagre. Porque isso é bíblico, né? Abraão, ele foi chamado de pai da fé, não na fé do nosso pai, né? Não por acaso, mas sim, Deus chama. Abraão ali no capítulo 22, ele manda sacrificar Isaac. E quando eles estão indo adiante ali, quando eles chegam no terceiro dia que eles enxergam o monte, ele fala, fica aí os aqui pros dois moços, que nós vamos adiante. E Isaac, ele olha pra Abraão, ele fala, pai, temos o fogo e a lenda, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão olha pra ele e fala, Deus proverá para ser o cordeiro. Ele tinha ido ali naquele monte com o propósito de sacrificar Isaac. E isso ele já sabia o que iria acontecer, o que Deus lhe pedira, né? Ele já tinha fé, profetizando o milagre na própria vida. Eita glória. Então, a gente pode profetizar esse milagre, é fácil? Não. Mas a gente tem esse poder, claro, dado por Deus, essa autoridade. Através da fé, né? Através da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E também a fé, ela sem obra, ela é morta. É morta, exatamente. A gente tem que ter fé, né? E crer no nosso coração de que Deus, ele é o mesmo que operava lá no passado. Opera hoje no presente. E vai operar no futuro, né? No futuro, eternamente. Deus não muda, né? É igualmente a palavra. Você se baseando na palavra de Deus, você vai ter sucesso na sua vida. Você vai encontrar paz pro seu coração. Você que está entrando em estágio de depressão. Essa palavra, ela tem o poder de transformar a tua vida, curar a tua ansiedade. Procure uma igreja, né? Procure uma ajuda espiritual. Exatamente. Aí entra a ajuda dos amigos, né? A igreja em si, o pastor, os irmãos, esses sim são amigos que nós podemos contar. Sempre vai ter uma palavra, sempre vai ter ali um conselho, uma oração. Procure alguém de Deus, né? Uma pessoa cheia de Deus. Porque se procura qualquer pessoa, ainda vai terminar de jogar pro fundo do fórum. Exatamente, aí vai falar, ah, eu já passei por isso, eu não sei como é que... Eu não consegui passar. O irmão, ele morreu disso. Ah, né? Exatamente. Então procure alguém que vai te incentivar, vai te dar uma palavra de conforto, de incentivo. E você vai ver o agir de Deus. E através desse canal, eu creio em nome de Jesus Cristo, que nós traremos aqui pessoas, assim como o irmão Romulo. Eu sei que ele vai estar aqui outras vezes conosco, né? Pra trazer aqui sempre uma palavra de Deus, um incentivo, uma reflexão pra sua vida. E assim como ele está... Eu creio que estará aqui com nós pessoas que irão trazer aqui testemunhos. Eu tenho pessoas aqui, Romulo, que vou lançar o convite. Pessoas que outrora viviam no lambaçal do pecado, na vida do crime. E que Deus, no momento ali, prestes a morrer, Deus foi lá e resgatou. Através de um propósito que ele fez com Deus. Se Deus livrasse ele, ele ia entrar pra igreja, iria virar um mensageiro do evangelho. E aconteceu, Deus livrou, ficou sequelas. E essa pessoa eu quero trazer aqui, em nome de Jesus. E você que está nos assistindo, já ative, segue esse perfil, né? Se inscreva no canal, ative as notificações. Porque assim que nós tivermos lançado novos vídeos, você já recebe essas notificações no seu celular. E eu creio, em nome de Jesus, que nós estaremos aqui trazendo homens e mulheres pra profetizar milagre na tua vida. Assim como o Romulo esteve aqui trazendo uma palavra e profetizando na tua vida. Assim também nós estaremos aqui com outros homens e mulheres pra profetizar na tua vida, em nome de Jesus Cristo. E pra encerrar, né irmão Romulo, eu queria aqui que você fizesse aqui uma oração pra essa pessoa, né? Que está a nos assistir, né? E que está esperando esse momento, né? E eu creio que através da oração do homem de Deus, né? Deus ele vai fazer o milagre acontecer. E eu creio que através desse vídeo aqui, pessoas vão testemunhar em nome de Jesus Cristo. Tu acredita nisso? Eu creio. Pessoas, em nome de Jesus, essa é a fé e esse é o objetivo do nosso canal. A gente não precisa colocar a mão na cabeça de ninguém, né? Exatamente. Tem pessoas, né? Leva ali a fotografia, uma peça de roupa, né? Pra o homem de Deus colocar a mão ali, mas não precisa às vezes, né? Você que está em outra cidade, nós não podemos estar aí, mas Deus criou esse meio, né? Pra que nós pudéssemos chegar até a sua residência, até a sua casa. Não sei, por acaso você abriu o YouTube, abriu o Instagram e Deus te colocou diante desse vídeo aqui, né? E Deus sabia o propósito que esse vídeo ia chegar na tua vida, um momento apropriado. Você precisa dessa palavra, precisa desse incentivo, né? E agora com a oração do homem de Deus, eu creio que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Seja lá qualquer que seja a tempestade que você está passando, que nós estamos nos baseando na palavra que foi proferida hoje aqui, né? A palavra de Deus, a tempestade na tua vida, ela pode estar sendo grande, mas há um Deus nos céus, né? Que Ele está esperando só um passo seu pra você pedir o socorro da parte dEle. E através da oração do homem de Deus, eu creio que Deus vai abrir as portas, vai te incentivar, vai te dar confiança, vai te dar esperança pra você pedir o socorro de Deus. Em nome de Jesus. Fica à vontade. Eita, glória. Senhor meu Deus e eterno Pai que está no céu. Eu oro pela essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa alcançar agora a família, em todas as áreas da vida dela. Eu não sei qual é o problema, a dificuldade que eles têm passado, o que eles têm enfrentado, mas o Senhor conhece o íntimo de cada um. Que o Senhor possa estar indo ao encontro agora, jogando por terra, todas as muralhas, as tempestades, que o Senhor possa estar repreendendo o vento. E que essa pessoa, ela venha viver as grandes maravilhas que o Senhor tem para cada uma delas. Que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha abençoar, meu Pai. Que venha haver transformação dentro desta casa. Libertação, que todo o Espírito que tenta jogar essa pessoa pra baixo, que tenta impedir os seus planos, o seu agir, meu Pai. Que não venha prevalecer, mas sim como está escrito. Que porque o Senhor sabe os planos que tem para cada um de nós, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para nos dar o futuro ao qual nós esperamos. Então eu creio que não vai ser os nossos planos, e nem os planos do diabo. Mas sim os teus planos, que vão prevalecer para com as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, desde já, que Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. E que Deus possa prosperar o teu celeiro. Que Deus possa entrar com a providência, em nome de Jesus. Eu creio no teu milagre. Se você também crer, levanta a mão pra cima onde você estiver e declare. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Amém. E eu agradeço aqui ao evangelista Rômulo. Muito obrigado. Evangelista, meu Deus. Depois de uma mensagem dessa aqui, eu já... Evangelista, Rômulo. E você que está aí, né, que está nos assistindo, é pastor, é dono de alguma obra, é aí, e já está lançando... Pode lançar o convite, né, irmão Rômulo? Se o pastor deixar, eu vou. Meu Deus, lançando o convite aqui, a gente já... Pede pro meu pastor. Pede pro pastor já, se liberou, a gente... A gente vai. A gente abre as portas aí pro irmão Rômulo, né. A gente vai lançar o contato dele pra vocês aí, já pode contratar. Gente, essa palavra que Deus abençoou, eu fiquei impactado com essa mensagem, né, com a forma ministrada, né, o tema, o tema tocou muito aqui, foi forte, mas de Deus aqui, meu limite é o início do agir de Deus. Muito obrigado, irmão Rômulo, desde já, eu agradeço, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui e vamos contar com a sua presença próximas vezes, amém? Aleluia.